Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, e hoje estou aqui só para dar notícia boa. Pensa num vídeo que só vai trazer notícia boa. É falar de desconto, é falar de prêmios, é falar sobre Copa Eletrônica Fácil, é falar sobre a semana do técnico Rigol, tudo isso e muito mais. Então, olha só, fica até o final desse vídeo, até o último segundo, que tem tanta coisa boa, que vai ser simplesmente incrível, show de vôlei espetacular. Beleza? Vamos nessa! E é claro, galera, eu quero agradecer cada um de vocês que está participando desse evento Faixa Preta, chamado Semana do Técnico Rigol, que está sendo do dia 7 de novembro ao dia 12 de novembro de 2022. E nós estamos, então, ensinando o passo a passo sobre como realizar manutenção de placas eletrônicas através das nossas Master Classes Faixa Preta. Então, já postamos a Master Class 1 na segunda-feira, a 2 na terça-feira, a 3 na quarta-feira, e hoje, quinta-feira, colocaremos a Master Class número 4 para deixar vocês cada vez mais Faixa Preta na manutenção e localização de componentes em curto-circuito nas diversas placas eletrônicas. Você está curtindo esse evento top de linha? Deixa a hashtag evento top aqui para mim no campo de comentários, tá bom? E olha só, a Rigol Technologies, pessoal, junto ao Eletrônica Fácil, nós estamos promovendo esse evento em comemoração ao Dia do Técnico em Eletrônica, que é o dia 5 de novembro, Dia do Técnico em Eletrotécnica, que é dia 9 de novembro. Então, a Semana do Técnico Rigol é para celebrar todos os técnicos amantes robistas nesse mundo fantástico da eletrônica. E, galera, se com essas Master Classes você já está ficando faixa preta na área de manutenção eletrônica, imagina ganhar prêmios, presentes, incríveis, show de bola e sensacionais. Então, olha só, primeiro prêmio que todo mundo que está participando do evento Semana do Técnico Rigol vai ganhar de presente de forma sensacional. A Rigol Technologies, pessoal, nesta semana, que é a Semana do Técnico Rigol, está promovendo um descontaço em todos os seus produtos, gente, nos diversos distribuidores da Rigol Technologies. Dizem, professor, mas onde que eu encontro os distribuidores da Rigol? É só você vir aqui na descrição do vídeo, vai ter um link aqui que você vai ver aqui. Aproveitem, galera, ultra promoção Rigol com descontos sensacionais. Daí você vai clicar nesse link aqui, o Siloscópio com desconto, perfeito? Clicando nesse link vai aparecer aqui todos os distribuidores da Rigol no Brasil, que hoje são a Getrotec, a Omni, a RCBI e a Raiza. Nesses quatro distribuidores você vai poder encontrar os diversos equipamentos da Rigol Technologies com ultra mega desconto nessa semana. Até o dia 13 de novembro vai ter um descontaço para você adquirir qualquer equipamento da Rigol, seja um multímetro, seja um osciloscópio, um gerador de função, uma fonte de bancada, entre outros. Já vai estar com desconto lá no site. E se você usar o cupom EFACIO5, você vai poder ter mais desconto ainda. Então você vai poder clicar aqui no site da Getrotec, nesse link, no da Omni, no da RCBI ou no da Raiza e escolher o seu Rigol, seja o equipamento que for. E lá no checkout, os equipamentos já vão estar com desconto. E lá no checkout o que você vai fazer? Por exemplo, vamos supor que você selecionou um osciloscópio digital de 50 MHz da Rigol 1DS1052E. Perfeito? Que tem um valor de 2,4%. Um exemplo, tá pessoal? Tem diversos equipamentos que você pode escolher. Beleza? Se você vier aqui e digitar o cupom EFACIO5, você vai clicar em adicionar o cupom de desconto e vai digitar EFACIO5. Clicar em aplicar. Automaticamente você vai ganhar 5% de desconto sobre o desconto que o equipamento já está. Ou seja, é desconto sobre desconto. É a melhor condição do ano para você adquirir qualquer equipamento da Rigol. Technology em qualquer um dos distribuidores Rigol. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, o primeiro presente foi o quê? Desconto nessa semana show de bola mais o cupom de desconto Eletrônica Fácil. Fechou? O segundo presente, gente, que você tem que aproveitar é o quê? Acessando cursoseletronicafácil.com.br, que é o site da nossa escola Eletrônica Fácil, você pode baixar gratuitamente e de presente o nosso e-book. O nosso livro de mais de 270 páginas para você aprender eletrônica partindo do absoluto zero. Tá bom? É um livro faixa preta que você pode imprimir, pode encadernar, pode compartilhar com seus amigos, inclusive. Um PDF com mais de 270 páginas para você ser um faixa preta no fantástico mundo do Eletrônica. E detalhe, gratuitamente. Para você baixar o seu e-book gratuito como um presentão, é só clicar aqui, ó. Baixar meu e-book agora e acessar cursoseletronicafácil.com.br. Já é o segundo presentão, hein? E agora vamos à cereja do bolo, porque olha só, gente. A Rigol Technologies, conforme eu expliquei nos vídeos de apresentação do evento, tá? Nós estamos realizando em paralelo a Copa Eletrônica Fácil, onde os alunos que estão participando da Semana do Técnico Rigol, que estão no grupo VIP do evento, lá no ATS, estão recebendo os links da atividade 1, 2, 3, perfeito? Hoje vão receber o link da atividade 4 e amanhã o link da atividade 5, tá bom? Cada aula dessa Semana do Técnico Rigol tem uma atividade que o aluno vai fazer, que é um formulário do Google, perfeito? E aí, como que vai funcionar, gente? Os alunos que forem tendo as melhores colocações, os melhores desempenhos, vão poder estar se candidatando a participar do sorteio final do osciloscópio da Rigol Technologies neste sábado, na final da Copa Eletrônica Fácil, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês, perfeito? Por exemplo, aqui, o formulário 1 da aula número 1, até agora, teve 528 respostas, tá? Beleza? Até quando você pode fazer o formulário da atividade 1, da 2, da 3, da 4, da 5? Até sexta-feira meia-noite, até sexta-feira meia-noite, você pode fazer o formulário de todas as aulas, tá bom? Beleza? E você deve fazer o formulário de todas as aulas, porque quanto mais formulários você fizer, mais chances de você poder participar do sorteio final no sábado, dia 12, na Copa Eletrônica Fácil, tá bom? E já vou falar mais sobre os prêmios para vocês, legal? Então, olha só, o formato é como se fosse uma Copa do Mundo, onde cada fase da Copa do Mundo, nós temos um número de participantes, correto? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, até agora, nós tivemos no formulário número 1, 528, alunos que fizeram, e 117 desses 528 tiveram nota máxima, olha só que incrível, show de bola e sensacional. Então, desse 117, conforme o regulamento da Copa Eletrônica Fácil, tá bom? Nós vamos ter que selecionar 32, perfeito? Então, nós vamos pegar esses 117 nomes, perfeito? Pode ser que até sexta-feira mais a gente tire nota máxima, então tudo bem, nós vamos pegar todos que tiveram essa nota máxima, e desse valor total nós vamos selecionar 32 através de sorteio aleatório, tá bom? Então, esses 32 é como se fosse os 32 países que participam da fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol, perfeito? Então, da atividade número 1, nós vamos pegar todos que acertarem os 23 pontos de nota máxima, e sortear desses nomes, desses 117 nomes que até o momento acertaram tudo, 32 nomes classificados, esses 32 já estão na fase final no sábado, dia 12 de novembro, fechou? Olha só, gente, abriu o formulário número 2, que já teve até agora 416 respostas, tá bom? E nesse formulário, 96 pessoas tiveram nota máxima. Olha só que top, parabéns galera, tamo junto! E aí, desses 96 que tiveram nota máxima, nós vamos selecionar 16 pessoas. Fase 1, selecionaremos 32. Fase 2, selecionaremos 16. No outro formulário, que é a fase 3, selecionaremos 8. Fase 4, selecionaremos 4. Fase 5, selecionaremos 2. E aí, todos esses selecionados vão juntar tudo num bolo só, e aí na totalidade vai dar mais de 60 pessoas que vão participar da fase final do sorteio, então da Copa Eletrônica Fase, todas elas vão concorrer aos prêmios da Rigol Technologies e do nosso querido Eletrônica Fase, tá bom? Legal, professor, mas como que eu vou saber então quais são os prêmios que cada um dos sorteados já no sábado, dia 12 de novembro de 2022, vão ganhar? É só você vir aqui e acessar cursoseletrônicafase.com.br barra técnico, igual que é o site do evento, é a main page do evento, e clicar aqui, ó, acesse o regulamento. Clicou aqui, já vai aparecer o regulamento total do evento, tá bom? E aqui, nós temos uma tabela explicativa muito simples e didática para vocês, tá bom? Então, dos mais de 60 classificados para o sorteio final do dia 12, Esses nomes eu vou sortear ao vivo, perfeito? Desses 60 e poucos nomes, nós vamos sortear ao vivo os grandes vencedores. E aí, o horário certinho eu vou mandar para vocês no grupo VIP do ATS, do nosso evento Semana do Técnico Rigol e Copa Eletrônica Fase, então fiquem atentos lá no grupo, tá bom? Beleza? Bom, desses mais de 60 nomes que vão concorrer, perfeito? O primeiro que for sorteado na fase final vai ganhar o osciloscópio da Rigol Technologies, um DS1102Z-E de 100 MHz, tá bom? Então vai ganhar o osciloscópio, vai ganhar um curso do Eletrônica Fácil, vai ganhar uma camiseta do Eletrônica Fácil, vai ganhar um cupom de 10% de desconto para comprar o que quiser na loja Eletrônica Fácil e já tem o cupom EFÁCIL5 para ganhar 5% nos produtos da Rigol Technologies, tá bom? Beleza? Então o primeiro vai ganhar todos os prêmios. O segundo e terceiro sorteados vão ganhar tudo menos o osciloscópio, então vai ganhar uma matrícula gratuita no curso de Eletrônica Fácil, camiseta, cupom de 10% para comprar o que quiser na nossa loja e 5% para comprar qualquer equipamento da Rigol Technologies, tá bom? Então o primeiro ganhou osciloscópio, o segundo e terceiro ganhou todos os prêmios menos osciloscópio do curso para cá, aí o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo sorteados. Do quarto ao oitavo sorteado vai ganhar camiseta do Eletrônica Fácil, cupom de 10% para comprar o que quiser na loja e o cupom de 5% para comprar qualquer equipamento da Rigol Technologies, tecnólogos, tá bom? E aí, gente, é claro que do nono, tá bom? Ou seja, todo mundo que participou da fase final e não foi sorteado, tá bom? Mesmo assim ainda vão ganhar um cupom de 10% para comprar o que quiser na nossa loja virtual, na lojaeletronicafácil.com.br. Ou seja, gente, todo mundo que chegar nessa fase final já vai ganhar um cupom de 10% para comprar o que quiser na nossa loja virtual. Multímetro, estação de solda, camiseta, kit para soldagem 6 em 1, com os produtos para soldagem eletrônica, acidente de soldagem, malha de soldadora, Arduino, Shield, kits de aprendizado. O que vocês quiserem comprar na nossa loja, você vai poder aplicar um cupom de 10% de desconto e com isso ganhar um descontaço, já premiando a sua participação e a sua passagem na fase final da Copa Eletrônica Fácil, tá bom? E além dos 5% de desconto para você comprar qualquer equipamento da Rigol Technologies, tá bom? Ou seja, pessoal, está simplesmente incrível, faixa preta e sensacional. Vale muito a pena você participar, fazer os seus exercícios e sim, concorrer aos prêmios da Copa Eletrônica Fácil, também comprar o seu Rigol com desconto e tudo isso e muito mais, fechou? Todos os links que você precisa acessar estão aqui na descrição do vídeo. Se você quer ganhar o osciloscópio, deixa a hashtag Eu Quero Meu Rigol aqui no campo de comentários e eu vejo vocês na Masterclass 4, 5 fazendo também os seus exercícios para que juntos possamos ser faixa preta no Fantástico Modo Eletrônica e por que não concorrer a prêmios sensacionais, fechou? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!